Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedro, demorou rapaziada, então mano, se você for não, já se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis, hein doidão Seguinte rapaziada, hoje eu tô aqui em casa meus parceiros, mano, cês não tá entendendo rapaziada, mano, e eu encontrei a moto do Tico, mas rapaz, oxi, que som é esse, véi, eu acho que ele tá chegando por aí, viu galera, que ele falou que ele tá chegando aqui Que mano, eu mandei uma mensagem pra ele, rapaziada, mano, falando que eu encontrei a moto dele, tá ligado, só que aonde ele não sabe, né, oxi, acho que ele tá chegando já, viu meu mano Rapaz, cadê ele, viu galera, aonde ele não sabe, tá ligado rapaziada, porque eu não falei pra ele ainda, mas mano, eu vou falar pra vocês aqui, viu galera, mano É lá no pátio de polícia, lá no interior da cidade, galera, mano, a gente vai ter que pular lá, opa Fala Tico louco Ah não, ah não, cê vai quer, cê É os manda que dois pés na porta É os manda que dois pés na porta, não chega dando bica na gelatória Quem tá é nóis primeiro, São Paulo é nóis Ô parceiro, tá ligado, fala Fioc Cê vai arrumar minha cerca, viu, ó, o que cê fez aqui, ó, ó, minhas prantas, ó Fio, só fala um bagulho pro cê, Pedinho, estourou não tem jeito, vai calica Estourou não tem jeito, nada, Bobão, cê só fica com essas paradas aí, estourou não tem jeito, nada de arrumar ali, né Nada de arrumar, é? Vou lhe arrumar um trem bom, pra cê ficar com a cabeça leve É, cê já tá me devendo uma moto, cê toda vez fala que vai me dar e nunca me der essa moto Viu? Rapaz, te deu um assaveiro, parça Que nada, rapaz, aquela assaveira ali cê não me deu, não Vamos falar nisso? Não, onde é que tá aquela assaveira, bicho, que eu não lembro, mano, onde é que tá? Você deixou lá no Tião, lá, pra fazer a manutenção até hoje Rapaz, meu mano, é tanto carro, tanta moto, que não é, acaba se esquecendo, viu, galera Cê tá maluco, velho, mas é o seguinte, Tico, já que cê veio de carro, vai de carro Tá com o tanque cheio, mano Tá mais com o tanque cheio Só que esse carro aí é muito barulhento Ah, dá em nada, pra mim não faz barulhinho, vambora, monta aí, parceiro Vambora, vambora, vambora Monta aí Monta, parceiro Tá me fazendo de boba, hein, ô pateta Monta, parceiro Vai pra lá, Nóia, olha Monta, Tico Para, parceiro Monta no carro, rapaz Deixa eu montar no bagulho, deixa eu montar no bagulho, tio Monta, parceiro Ai, vai, atropela agora Ai, parceiro, monta no carro, mano, tá de palhaçada aí, vai na situação, maluco Ó, tá me atropelando, parceiro Vai, vambora, vambora Vem, vem, vem agora, me atropela agora Ah, não, esconde, esconde, não, parou Vem cá O carro não é meu mesmo Aí, bobão, já era agora, toma Rapaz Falou então, vai lá sozinho então, parceiro Falou Olha, mano Rapaz Para, parceiro Toma Ai, vambora, vambora, agora é sério Falou, você vai agora sozinho Não, parceiro, agora é sério, vambora, vambora, fio É na onde, vai? Ah, a sua moto, você não sabe onde é que tá ela, meu parceiro Tá na onde? Tá logo num pato de polícia Mentira Tô falando Sabe logo onde ele tá? Logo naquele tal de paletou bem lá, meu parceiro Vai ter que buscar lá, vai ter que pular, tá ligado, né? Demorou Ô, Tico, eu acho que o Skaba que roubou aquela moto tua, meu mano Eu acho que o Skaba foi preso, meu mano, tá ligado? Será? Com a moto? Tô falando pra você, rapaz Ô, bicho, minha voz aí, meu mano Tô louco aqui, meu mano Minha garganta aqui, véi Mas aí, nós vai ter que pular, pegar e depois um despachante Pra ele tirar a queixa de roubo da moto, né? Claro que é, você só ia falar que você achou a moto de volta, tá ligado? Demorou então, estourou, não tem jeito Rapaz, mano, estourou, não tem jeito, meu mano Eu não posso nem... Deixa eu dirigir esse carro aí, parça Vai lá, vai lá, eu não posso nem falar muito alto, meu parceiro Com a garganta aqui, qualquer coisinha, meu mano Tá ligado, né? Pula pro outro lado Tá pinicando a garganta? Cê é louco, mano? Tem uns gelos aí, não, parceiro? Pra me dar? Tem não Nossa, galera, mano Cê tá maluco, velho Vambora, fio Acelera aí, Tiki Marcha, fio Chegando a favela com um carro desse Tocando a música dessa Cê fala que... Toma, essa é a pura, essa é a pura Desafiado Faço sete chave Sete piranhas, sete maras É isso Mas eu tenho uma putaria Não abandono nunca Adoro a pena oitada Vivência maluca Faltou... Ô, Tiki Mas esse carro... Oi Nossa, velho Não posso falar muito alto, não, velho Porque senão a garganta aqui Cê é louco Mano, deixa eu falar um pará Pra você, meu parceiro, mano Esse seu, seu carro Não tem esse som, viu, não Viu, meu mano Todo não, viu, meu mano Se é a minha JBL Que tá aí dentro, é da mala? É, a JBL é sua mesmo, parceiro Como cê sabe? Paz, porque eu só escutei Manda qualidade, meu mano Da pancada que é muito boa Ó Olha É aquela de 10 mil lá Que tu comprou, tá ligado? Igual do alemão Ah, quase, meu mano Que isso, isso, Tico Tá ligado, aquela lá? Ah, tô ligado, tô ligado Aí cê deitou ela aí, né Cê deitou ela aí, né Deitei ela no porta-malinha lá Ah, quase, mano Tu mandou e quebrou Cadê? Olha lá Ah, tô vendo, tô vendo, meu parceiro Eu vi Mas deixa eu te falar, parceiro Cê sabe não onde é que é o... Cê sabe não onde é que é aquele pátio lá de polícia? Estamos chegando já, estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando? Estourou, não tem jeito Estourou, não tem jeito, Tico Cê fala lá que o bagulho é louco, meu parceiro Agora embalou Nossa, toma cuidado, Tico Segura Nossa, cê bagaçou seu carro todo, rapaz Mano, esse carro... Esse carro grita, parceiro Não, ele berra com força, meu parceiro Tô falando pra você, velho O bicho, o bicho é forte Ô, ô, Tico, ô, Tico Oi Rapaz, meu mano, olha Tem um negócio aí, olha É porque... Nós já passou já, meu mano Mas depois eu vou te passar uma parada ali, meu mano Tá ligado? Que tem logo um avião caído ali, olha Mentira Tô falando pra você, velho Será que tem uns vestígios lá, alguma coisa pra nós pegar pra nós? Rapaz, meu mano, eu acho que deve ter, viu Estourou, tem jeito Você ia passar aqui pra botar gasolina, né? Nada, fio É só virar aqui, nós vai cortar caminho É mesmo? É Rapaz, meu parceiro Ô, segura, segura Você fala que você botou o Launch Control aí no seu carro agora? Coloquei Quando você aperta... O bicho anda com... Nossa Ô Agora... Sabe o que que não era pra ter vindo, Tico? Não era pra ter vindo de moto, meu parceiro Sabe o que que era pra nós ter vindo de moto? Hã Porque, tipo assim, mano Vai ser meio ruim, tá ligado? Pra nós chegar lá com esse carro barulhento, mano Paz, você estourou, não tem jeito Que isso aqui estourou, não tem jeito, rapaz Eu tenho um parceiro Eu tenho um parceiro que trabalha aqui nessa usina aqui, tá ligado, pai? Hã E ele tem logo uma tag Eu vou parar ela, ó, aqui E aí... Nossa, você já pega a tag dele emprestada, parceiro Aí nós vai lá nessa missão Esperou, então Espera aí que eu vou lá pedir pra ele lá, pá Espera aí Vai lá, vai lá Não demora, não Nossa, galera Esse Tico, ele é doidinho mesmo da cabeça, hein, véi Ué E aqui tem como subir lá pra cima, galera Cadê? Deixa eu ver Nossa, meu parceiro Ué, mano Tem como subir pra cima da usina, galera Ué Rapaz, doidão Tá maluco, véi É, eu acho que daqui não tem como subir mais não, viu, galera Deixa eu descer disso daqui, senão... Ai Nossa Ó, que forte, Kim Vambor, 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 vambor A cara vai usar a tag mais tarde, sim Yeah Ó o tagão do garoto Rapaz, bicho Top zone, hein, brancão, né, véi Acelera, 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 parceiro Acelera, parceiro Tô, não tem jeito Ó, você fala que não ficou breque, Tico, nessa moto? Toma, cuzão, ó, ó Você fala que não estourou e não tem jeito, Tico Daquele jeito, Tico Manda um grauzão de milhares Então, toma, segura Segura, então Manda e quebra, parceiro Vai, dia milhares Toma, joga o neutrão na bichona Toma Ó Vemare Toma, segura, segura Vai, parceiro, tô segurando, vai Toma Tá maluco, meme, Tico, vilão Você é o bichão meme, hein, doido Estourou e não tem jeito Estourou e não tem jeito, toma Ó, mas você fala que nós dois vai pular, tá ligado Ó, fazer o seguinte, meu parceiro, mano Acelera, mãe, essa bagaceira aí Ó Nós dois pula, tá ligado Nós deixa a Taiga intocada dentro dos matos Nós dois pula, tá ligado Porque, tipo assim, se tiver um polícia, mano Você mete machucar a moto e o outro troca ideia com o polícia, tá ligado Entendeu Tá ligado Pra tentar dar uma disfarçada, meu parceiro Mas nós já tá chegando já, rapaziada, mano Nós vai meter logo o louco, filho, na situação Fio Aqui quem tem é o Tico, o louco e o pedro louco Estourando tem jeito, parceiro, tá ligado Cadê, Tico, tamo chegando? Tamo, tamo, parceiro Nossa, meu parceiro Vamos parar a moto, tá ligado, cuzão? Aí nós parar a moto no meio dos matos Eu já sei até a tática, se liga Cadê, 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 meu parceiro? É aqui, ó, é aqui, certo? Deixa a moto aqui mesmo, não para muito longe, não Relaxa, fio Nós deixa a moto aqui, fio, ó Nossa, Tico, ele é doido mesmo, hein, véi Tocada, fio Aí, ó Agora vem, vem, vem com o pai agora Vem com o pai, vem com o pai Pera aí, parceiro, que você tem as canelas mais grandes que eu, mano Você corre mais, pera aí Vai por cima que eu vou por baixo, parceiro Relaxa Você é louco, hein, rapaz? Quase tem Você é louco, Tico? Vem devagar, vai devagar, rapaz, pera aí Essas ideias aí, rapaz, tá errada, viu, meu mano? Não vou para lugar nenhum, não Vai passando dentro dos matos Vai passando dentro dos matos aqui, parceiro Ó, sai fora, rapaz Olha que aviatura, Tico É que bota de polícia Nossa senhora Ó, vamos embora, fio Pula logo, pula logo, pula logo, Tico Pula, pula Vamos pular, vamos pular, vamos pular Deixa eu ir no toque Pega, tem logo um S1000 aqui, pai Não pega, não Que não é nossa, não Essa daí, não, viu Passa lá na TAG, lá Passa na TAG, passa na TAG Nossa, ainda bem que esse parte aqui Ela é aberta, né, véi É, passa na TAG Passa na TAG É de interior, né, passa Bagulho de interior, ninguém mexe É mesmo, não mexe, não, viu, Tico Pera aí, para aí Nossa Ó, nóia, pera Cê é louco Ô, nóis tem que levar a TAG É do parceiro, tio Leva aí, leva então Leva a TAG, cabeça de Rapaz, Tico Vambora, vambora, fio Vambora, vambora Rapaziada, é o seguinte Meus parceiros, mano Recuperando a moto do Tico Roubada aí, entendeu Rapaziada, que roubaram, mano Logo tava no pátio Entendeu, meus parceiros, mano Mas é o seguinte, rapaziada Mano, a bateria do GoPro Tá acabando Certo, meus parceiros Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, mano Deixa o seu like, certo Se inscreve, passa no canal do Tico Rapaziada, então é isso Até o próximo vídeo E nós somos juntos Falou, valeu e fui